No perímetro urbano de Ipatinga, um acidente impressionante deixou o tráfego lento na BR-381. Foi entre duas carretas e uma motocicleta. Duas pessoas ficaram feridas, então eu vou chamar a Gisele Ferreira para contar para a gente aqui. Gisele, a gente viu as imagens ali, a movimentação, os veículos, e você vai contar sobre esse acidente para a gente, por favor. O Nico, este acidente envolveu um motociclista e dois condutores de caminhões, inclusive uma carreta. E aconteceu no perímetro urbano aqui de Ipatinga, na BR-381. Olha só, de acordo com informações obtidas ali no local do acidente pela polícia, o condutor de um dos caminhões, ele disse para a polícia que freou quando o motociclista invadiu, teria invadido a contramão. Então, para evitar bater, passar por cima do motoqueiro, do motociclista, ele acabou freando. E aí, nessa frenagem, o condutor de uma carreta que seguia atrás acabou batendo e empurrou este caminhão da frente para cima do motociclista que sofreu ferimentos graves. O condutor do caminhão que estava atrás do terceiro veículo envolvido, ele também ficou gravemente ferido, inclusive teve que ser retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros. O motociclista e os dois foram levados em um estado mais grave para hospitais aqui da região. O outro condutor do caminhão, do primeiro caminhão, não teve ferimentos graves, não teve ferimentos. E então, a causa real desses acidentes ainda serão investigadas. E segundo pessoas que conhecem o motociclista, ele estava indo para o trabalho quando se envolveu no acidente, Nico. E é cruel, né, Gisele? Porque às vezes a gente vê muita carreta que tem nesse trecho aqui, né? Nesse caso aí, a primeira carreta que acertou, né? Mas acontece às vezes do motociclista ficar entre duas carretas, aí que fica mais grave ainda, né? É, vamos torcer para que um dia a gente esteja aqui chamando a Gisele para falar Gisele, traz para a gente as novidades da inauguração, Gisele, da duplicação da 381, Gisele. Que coisa linda que está acontecendo para o Vale do Aço e do Rio Doce. Agora, Gisele, a gente pode ir para Belo Horizonte sem aquele risco antigo, né, Gisele? De ser chamado de circular na Rodovia da Morte. Um dia, eu espero estar aqui para chamar a Gisele com imagens do Rodney Ferreira para a gente falar sobre isso. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu chamo a Gisele só para falar disso aí, ó. Acidentes pós-acidentes na 381. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta.